Imagine abrir sua empresa em poucas horas, emitir nota fiscal, contratar colaboradores e movimentar a economia local. Tudo isso agora é possível. É que o Paraná está simplificando o caminho dos empreendedores. Conheça o Decreto das Atividades de Baixo Risco, uma iniciativa do Descomplica Paraná. Este projeto vai regulamentar a Lei Estadual de Liberdade Econômica, desburocratizando a abertura de novos negócios. Empreendedores de atividades consideradas de baixo risco estarão dispensados de licenças estaduais, graças à integração dos órgãos licenciadores no site Empresa Fácil. A plataforma única vai agilizar o processo, permitindo a abertura de novos negócios em tempo recorde, sem a necessidade de esperar por trâmites burocráticos dos órgãos licenciadores. Esse decreto abraça o futuro, tornando o Paraná um dos melhores ambientes de negócios no Brasil. Comércio, serviços, fabricação de produtos artesanais, agricultura familiar, cultivo e muito mais. Mais de 770 atividades econômicas enquadradas no baixo risco serão beneficiadas. Menos burocracia, mais oportunidades. Para saber mais, visite o site do Baixo Risco. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.